Meu nome é Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim. O vídeo de hoje será a continuação do vestido chemise. A primeira parte do vídeo eu mostrei costurando a gola e o colarinho. A segunda parte eu mostrei cortando e agora chegou o momento da costura. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe também com seus amigos nas redes sociais e vamos ao passo a passo. Eu iniciei a costura desse vestido pelos ombros. Então, eu alfinetei, colocando direito com direito do tecido e fazendo a costura pelo lado avesso. Então, eu estou fazendo uma costura reta. Em um dos ombros. E agora, eu estou fazendo, passando o zigue-zague para fazer o acabamento. No outro ombro, eu vou fazer a mesma coisa. Uma costura reta. Com retrocesso. No início e no final. E o zigue-zague para fazer o acabamento. Depois disso, eu abati no ferro e alfinetei toda aquela parte ali do abotoamento. Então, eu estou mostrando a vocês ali. Eu coloquei meio por quatro centímetros para o lado avesso. Dobrando para o lado avesso do vestido. Depois, eu vou costurar também as pinces na parte das costas e as pinces nas partes da frente. Então, eu estou mostrando a vocês aí a costura das pinces na parte de trás do vestido. Essas pinces foi também da camisa que eu tirei. Tanto na parte da frente, como na parte das costas. Aquela camisa que eu usei como molde para cortar esse vestido. Quem ainda não assistiu o vídeo de como eu cortei esse vestido. Eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu mostro como eu cortei esse vestido de chemise. Depois que eu costurei as pinces, eu estou fazendo a costura na parte do abotoamento do vestido. Essa parte do abotoamento é ideal você colocar entre a tela. Eu não coloquei. Porém, fica bem melhor você colocar entre a tela para fazer as casinhas de botões. Então, ali como eu disse a vocês, eu dobrei meio por quatro e estou fazendo a costura. Depois de ter feito essas costuras, eu alfinetei a parte do local onde eu vou colocar os botões. E estou fazendo uma costura reta na lateral para fechar a lateral desse vestido. Então, ali você vai ajustando o tecido e fazendo essa costura reta na lateral. É importante você alfinetar essa parte dos botões antes de fazer essa costura aí na lateral do vestido. Pronto! Está costurado a lateral. Nessa parte aí, eu já tenho provado esse vestido. E também, eu vou pegar a camisa que eu usei como molde só para conferir ali os ombros, a cava e se está de acordo com essa camisa. Porque essa camisa que eu usei como molde era a largura ideal que eu queria nesse vestido. Depois de ter conferido tudo isso, eu alinhavei ali só aquela parte dos botões para não ficar saindo. E vou aplicar as mangas. Então, eu estou mostrando ali a vocês que eu fiz um pique, a parte acima das mangas. Vou virar o vestido para o lado avesso, para o lado direito. Que ele estava pelo lado avesso, eu estou virando para o lado direito. E vou ajustar ali a manga toda aberta, com o pique ali naquela parte acima dos ombros. Isso só para me basear, porque depois, quando vai alfinetando, essa manga vai se ajustando a cava desse vestido. E depois de ter alfinetado, eu já estou fazendo a costura. Vou fazendo uma costura reta. Em toda a cava desse vestido, aplicando a manga. Então, você vai ajustando o tecido. E vai costurando. Depois de aplicado as mangas, como eu sempre faço, eu corto aquele sobrinho de tecido que fica naquela parte das mangas. Então, ali com cuidado, eu vou cortando. Toda essa sobrinha de tecido. Para depois, fazer o acabamento com o zigue-zague. Você vai fazer isso nas duas mangas. Depois de aplicar, você vai ali corrigindo e cortando aquela sobra de tecido que fica entre a cava e as mangas. E agora sim, eu estou fazendo o zigue-zague para fazer o acabamento dessa manga. Então, novamente, você vai ajustando ali o tecido. E vai fazendo a costura em zigue-zague. E agora, eu estou mostrando o finalização da aplicação dessa manga. Que é fazer a costura entre a manga e o vestido para fechar toda a lateral dessa manga. E, novamente, vou cortar aquela largura ali da manga junto com a parte da lateral do vestido. Lembrando que esse vestido já foi provado e já foi identificado que ele já está bem. Então, já pode cortar esse excesso de tecido que vai ficar na lateral. Sempre é bom cortar depois de provar. E agora, eu estou mostrando ali que eu deixei, descosturei e deixei aberto. Porque eu vou decidir colocar uma fenda na lateral. E vou fazendo o zigue-zague para fazer esse acabamento nas laterais do vestido. Então, ali você vai esticando o vestido e vai fazendo o zigue-zague. Vai subindo até a parte das mangas. Na parte da fenda, da lateral do vestido, eu dobrei meio por meio centímetro. Para o lado avesso. E vou fazer uma costura reta. Se você não tiver muita prática nessa parte, é bom você alinhavar. Abatendo o ferro e depois fazer a costura. Então, eu estou indo indireto mesmo. Estou dobrando e estou fazendo essa costura. Você vai ajustando o tecido e vai fazendo uma costura reta. Na outra bandinha do vestido, você vai fazer do mesmo jeito. Vai dobrar meio por meio centímetro. E vai fazer uma costura reta. E naquela parte acima. Você vai fazer uma costura reta. Deixar a agulha virar o vestido. Fazer ali aquela parte ali. De cima. Novamente, deixa a agulha vira o vestido e finaliza a costura. E agora, eu estou fazendo a bainha desse vestido. Eu dobrei meio por quatro centímetros. Alfinetei e estou fazendo a costura reta. Entre aquela dobra do tecido. Essa é a bainha do vestido. Você vai fazer isso por todo o vestido. E na parte das mangas, eu decidi cortar. Eu ia fazer um vestido com manga três quartos. Mas eu decidi cortar. E estou mostrando ali. Que eu alfinetei antes de cortar. E vou fazer essa tira. No sentido vertical. Do mesmo sentido do vestido. Para dar um acabamento ali na parte das mangas. E agora, eu vou mostrar a vocês como eu apliquei essa faixa. E também, vou colocar o bolso. Esse bolso já está abatido no ferro. Já vinquei todinho no ferro. A parte de cima e a parte de baixo. Para colocar aquela faixa ali na parte das mangas. Eu abri um pouquinho ali. Aquela parte abaixo na manga. E vou posicionar a faixa. A vez com o direito do tecido. E vou fazer uma costura reta. Então, ali você vai ajustar. E vai fazer uma costura. Para prender essa faixa. Nas mangas. Depois, de ter feito essa costura. Você vai colocar. E puxar para o lado direito. Para o lado direito. Do vestido. De modo que a faixa. Fique direito com o direito do tecido. Desse modo. Então, ali você vai ajustando. Então, a faixa fica do lado direito. Junto. Igual ao do vestido. E vou fazer um pés ponto. Naquela parte ali da dobra do tecido. Você vai ajustar. E vai fazer uma costura reta. Como pés ponto. Vai ficar assim. E depois, você vai dobrar. Aquela parte ali acima. Meio centímetro para dentro. E vai finalizar a colocação dessa faixa. Com a costura reta. Dobrando meio centímetro. Então, ali você vai ajustando o tecido. E vai fazendo uma costura. Para prender essa faixa na manga. Então, ali eu estou ajustando. Ali os meios centímetros. Já que eu não alinhei. Nem alfinetei. Estou fazendo direto. Então, eu vou ajustando. E vou fazendo a costura. Pronto. Já coloquei. A faixa vai ficar assim. Com o pés ponto na parte abaixo. E na parte acima. E para encerrar. E fechar a parte de baixo. Só é novamente fazer uma costura reta. E depois fazer o zigue-zague. Como acabamento. Pronto. Finalizou a colocação. E ela vai ficar assim. Naquela parte abaixo. Tem que ficar a faixa por igual. E antes de aplicar o bolso. Eu estou fazendo a costura. Naquela parte acima do bolso. Uma costura reta. Ela vai ficar assim. O bolso já está todo vincado. Eu alfinetei o bolso ao vestido. Verifiquei se estava no tamanho que eu queria. E agora é só fazer o pés ponto. Por todo o bolso ao vestido. Então, ali você vai ajustando. A agulha da máquina. E no finalzinho. Você vai fazer ali. Tipo um pequeno triângulo. Para firmar esse bolso ao vestido. Depois que eu coloquei os bolsos. Chegou o momento de fazer a costura da faixa. Então, ali eu estou costurando pelo lado avesso. Dessa faixa. E vou fazer uma costura por toda essa faixa. E vou deixar uma abertura ao meio. Para eu poder desvirar. Essa faixa. Depois de ter costurado. Pelo lado avesso. Eu desvirei a faixa. E fiz um pés ponto. Por todo. Por toda a faixa. E ela ficou. Com a largura de 5 centímetros. A partir da gola. Eu já mostrei aqui. Vídeo no canal aplicando. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou pular essa parte. E vou mostrar. Que eu também fiz as casas de botões. Quem não sabe fazer casas de botões. Com calcador comum. Também tem vídeo aqui no canal. Ensinando. Eu também vou deixar linkado. Fazer casas de botões. Eu tive que pular essas partes. Porque o vídeo ia ficar muito longo. E muito cansativo. Então ali eu estou mostrando a vocês. Que é uma aplicação simples. Fazer as casas de botões. Você vai abrir. E vai aplicar. Esse botão ao vestido. E assim finalizamos. Como costurar. Esse vestido de chemise. Não é difícil. É muito rápido. Eu achei rápido. Também é prático. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe também. Seus amigos nas redes sociais. Muito obrigada. Por ter assistido. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto